Oi, tudo bem com você? Hoje duas ideias diferentes com tábua de carne. Pinto a tábua de carne com tinta PVA na cor branco. Misture um pouco de água na tinta PVA na cor Pandora. Amasse um pedaço de papel alumínio. E pinto desta forma. Com um pincel úmido, corto de forma irregular o motivo do Slim Paper. Colo desta forma com cola para decoupagem. Tinta PVA na cor branco. Passo uma demão de verniz. Coloco o gancho. E um laço. Pinto a tábua de carne com tinta PVA na cor concreto. Misture um pouco de tinta branca. Usando um estêncil, pinto desta forma. Pinto a tábua de carne com tinta PVA na cor branco. Pinto a tábua de carne com tinta PVA na cor branco. Pinto a tábua de carne com tinta PVA na cor branco. Passo uma demão de verniz. Com a cola quente, colo a corda assim. Tinta PVA na cor branco. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto